No vídeo eu coloquei das carpas, quem viu? Eu falo pras pessoas terem civilidade, que tudo é supostamente, que ninguém se manifestou. E pedi pras pessoas, assim, não gosta, passa, não enche meu saco. Mas é lógico que a gentalha veio encher o saco. Eu falei de carpa, mas eu acho que se eu desse uma voadora no pâncreas de uma galera, eles vão ficar menos bravos do que eu falar de carpa. Como eu já disse que ofensas e ódio terá exposit, e eu tô com preguiça de colocar aqui, até porque tá tarde. Vamos rir da gentalha juntos. Separei alguns. Dias Leonel de Jesus, mais uma atrasada mental. Laura do Nascimento Oliveira, além de tudo tem uma voz horrível. Leandro F, agora você perdeu muitos pontos comigo. Será que esses pontos dá pra trocar por milhas aéreas? É machucões? Gerlane, gente, Gerlane Lima, ela não para nunca. Dá um pouco de dó de ver o perfil. E os comentários delas são bem parecidos. Você não parece que gosta de bichos e tem cara de antipática. Tem a galera que tem uma autoestima da porra, que eu super admiro. Eles vêm e falam, não te sigo mais, deixei de te seguir. Tipo, acham que é tipo uma dona falando pra mim, te sigo e vou deixar de seguir, sabe? É tipo, eu vou chorar. Não entendo o que o povo precisa avisar. Né? Mas legal essa autoestima. Vamos ver. Dorothy Depos. Ai, gente, queria ter esse dinheiro que vocês acham que eu tenho. Eu não ganhei um real nessa merda. Eu trabalho demais. Façam mesmo? Vai lá no LinkedIn ver meu currículo, vai? Gerlane, de novo, você só gosta de aparecer. Mimicena, a língua é o caminho pro céu ou pro inferno. Andréa Viscardi, você é insuportável. Bruna Contrim, vai morar fora do Brasil. Para com o teu show, você não é a Xuxa. É, gentalha, povo feio. Ai, tem sabe aquelas pessoas que tem um monte de letra arriscada? Você acha que você vai continuar ganhando dinheiro com a internet no comunismo? Ô, povo invejoso, vamos trabalhar? Vamos? Ai, gente, nem ganho, mas quando eu ganhar, cara, aí vocês vão morrer de catapora. Marisa Santos, que imbecil. Rafaela, sai do Brasil, vai morar na Europa, burguesa. Falar de carpa. Gente, a aliada tá animada, viu? Aí tem uma galera que está falando o seguinte, que na verdade tiraram as carpas porque as moedas estão fazendo mal pra elas. Uma galera escreveu isso. Então, assim, tirou as carpas, tirou toda a água pra elas morrerem, pra tirar a moeda, porque a moeda matava. Lilian, tantos problemas e você tá preocupada com isso? Lilian, eu até respondi, porque depois ela escreveu assim que eu só quero aparecer. Então, eu não acho que ela não vai seguir mais. Então, eu falei que a autoestima, porque ela acha que a Madonna, que eu vou chorar porque ela não me segue mais. Que eu não quero aparecer, eu apareço. Questão de luz. Tenta aí, amiga. Tarsila, quem não lacra, não lucra. Coitada. Falou isso, a gente já sabe que é fodido. Lene, Lene, triste que você não gosta da palavra de Deus. Por hoje é só.